O item de número 15. O item 15 é o processo 48.500, 48.240, 2016 e 44. Requerimento administrativo interposto pela Lusiana, Niquelândia, transmissora de NEM, transmissora S.A., com vistas ao cancelamento da aplicação da parcela variável por atraso referente ao empreendimento objeto do contrato de concessão número 10 de 2012. O diretor relator, doutor Reif Barros, informe que há pedido de sustentação oral. Em 10 de maio de 2012, a Lusiana, Niquelândia, transmissora S.A., celebrou o contrato de concessão 10 de 2012, com prazo de 30 anos, compreendendo as instalações de transmissão composta pelas substrações Niquelândia 230KV-69, com 3 transformadores e 1 reserva de 10 MVA, e pela substração Lusiana 500KV-138, com 3 transformadores e 1 reserva de 775 MVA, no estado de Goiás. Conforme previsto em contrato, a entrada em operação comercial deverá ocorrer em 20 meses após a sua assinatura, ou seja, 10 de janeiro de 2014. Todavia, de acordo com os termos de liberação emitidos pelo ONS e encaminhados à ANEL, por meio da carta ONS 1076-100-2014, de 23 de julho de 2014, a S.A. Lusiana entrou em operação na data de 9 de junho de 2014. Quando a S.A. Niquelândia, de acordo com os termos de liberação emitidos pelo ONS e encaminhados à ANEL, por meio da carta ONS 1406-100-2015, de 20 de agosto de 2015, a data de entrada em operação foi de 12 de agosto de 2015. Em 16 de novembro de 2015, em decorrência desses atrasos, a S.A. F.A. emitiu o alto de infração, o número 0123, de 2015, por meio do qual foi imputada uma multa à LTN no valor de R$ 10.965,15. E em 5 de abril de 2016, após juízo de reconsideração, a diretoria colegiada decidiu dar provimento parcial ao recurso da LTN, descaracterizando a não conformidade pelo atraso da entrada em operação da S.A. Lusiana, em consequentemente, cancelamento da penalidade de multa associada e mantendo a não conformidade pelo atraso da entrada em operação da S.A. Niquelândia com a sua respectiva penalidade. Em 9 de maio de 2016, a LTN efetuou o pagamento da multa remunescente do alto de infração 0123, no montante de R$ 5.595,42. Assim, uma vez confirmado o pagamento da multa, o processo administrativo punitivo foi encerrado em 17 de maio de 2016. Em 25 de abril de 2016, por meio da carta sem número, a LTN apresentou o requerimento administrativo em face da aplicação pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS de descontos sob o faturamento mensal da sua receita anual permitida a RAP, referente à parcela variável por disponibilidade por atraso da entrada em operação da S.A. Lusiana, no montante de R$ 677.567,02, conforme correspondência enviada pelo ONS em 2014, isso resultado da apuração da PV em 24 de agosto de 2014. Em 14 de julho de 2016, a requerente protocolou carta sem número, complementando as razões acerca de seu pedido de recontabilização da referida RAP. Em 23 de agosto de 2016, por meio da nota técnica 0303 da SCT, a SCT manifestou-se pelo não acolhimento do pleito da transmissora. Em 29 de agosto de 2016, mediante sorteio, o processo foi distribuído. Em 15 de setembro de 2016, atendendo a solicitação da requerente, foi realizada a reunião da ANEL com a representante da LTN, a SCT e a minha assessoria. Em 21 de setembro de 2016, minha assessoria solicitou à Procuradoria manifestação acerca do pleito da transmissora. e em 30 de setembro de 2016, mediante parecer 0199, a Procuradoria copiou pelo acolhimento do pedido da transmissora. É o relator. Então, a sustentação oral será feita pela doutora Tatiana Zucconi e Viana Maia, representante da Lusiana, Niquelândia, transmissora da Serra. Ilustríssimo senhor diretor-geral, ilustríssimo senhor relator, demais componentes da mesa. Como já posto no relatório, a LTN formulou o pedido de recontabilização da RAP, tendo em vista o despacho nº 839, de 5 de abril de 2016, da Lava do Dr. Tiago de Barros, no processo administrativo nº 485001167-2014-97, que isentou parcialmente da penalidade referente a atraso na entrada em operação da função de transmissão, FT. Diante desse quadro de comprovada inexistência de dolo, culpa ou má-fé da LTN no atraso para a entrada em operação da função de transmissão em Lusiana, requereu-se a recontabilização da RAP, por entender que não é possível a redução do benefício de remuneração, haja vista a ausente responsabilidade sua pelo atraso. Conquanto a área técnica tenha opinado pelo indeferimento do pleito, com fundamento em síntese na ausência de relação ou de interdependência entre o processo punitivo de aplicação da multa e o desconto da parcela variável, a Procuradoria Jurídica dessa ANEL, no parecer já mencionado pelo relator, opinou pelo acolhimento do pedido da transmissora e, assim, pela recontabilização da RAP, ressaltando que tal procedimento se dá em obediência ao comando do parágrafo 2º do artigo 7º da Resolução Normativa nº 729, barra 2016. De fato, no novo dispositivo, está previsto expressamente a possibilidade de recontabilização da parcela variável por atraso em operação, PVA, em caso de isenção parcial ou total da responsabilidade da concessionária pelo atraso. O caso da LTN se enquadra, então, perfeitamente no disposto no referido parágrafo 2º do artigo 7º da Resolução Normativa nº 729, barra 2016, já que houve a isenção parcial da penalidade aplicada. De modo que a LTN pede a recontabilização da RAP, consoante parecer já proferido pela Procuradoria deste órgão. Agradeço pela atenção dos senhores. Obrigado. Procuradoria. Preliminarmente, a Procuradoria reitera o entendimento de que o desconto de PVA não possui natureza jurídica de penalidade, mas sim um mecanismo de incentivo regulatório na busca de maior eficiência por parte das concessionárias de transmissão. Portanto, deve ser reconhecida a independência entre o processo punitivo e o processo de apuração da parcela variável. Assim, o desconto deve ser aplicado a partir do primeiro mês seguinte ao da entrada em operação comercial do empreendimento, independentemente da instauração ou finalização do eventual processo punitivo conduzido pela agência. até mesmo porque o parágrafo 2º do artigo 7º da resolução 729-2016 prevê que a PVA aplicada pelo operador poderá ser recontabilizada caso o anel isente parcial ou totalmente a responsabilidade da concessionária pelo atraso. Todavia, no caso dos autos, há uma decisão final da diretoria colegiada que, embora proferida em sede de recurso quanto ao auto de infração, afastou a responsabilidade da transmissora pelo atraso. Então, na ocasião, considerou-se que as exigências adicionais ao contrato de concessão repercutiram na retificação da licença ambiental, de modo que o prazo de licenciamento ambiental que levaria sete meses, levou 19 meses. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 487-2016 opinando pelo acolhimento do pedido da transmissora, devendo à ONS proceder à recontabilização nos termos do parágrafo 2º do artigo 7º da resolução 729. O experimento administrativo interposto pela Oisião de Calândia Transmissora LTN para que esta agência determine a ONS e recontabilizar a RAP, objeto do contrato de concessão nº 10, de 2012, com o devido ressarcimento do valor descontado desde 2014, correspondente a R$ 677.567,02, pelo atraso de entrada na operação da SE Luiziana, uma vez que a indisponibilidade pelo fato gerador deste desconto não se deu por culpa da transmissora, conforme reconhecido pelo colegiado desta agência, no âmbito do processo administrativo punitivo nº 48.500.011.167-2014-97. De fato, o referido processo administrativo registrou duas não conformidades e resultou na emissão do autoinflação 0123, de 2015, da SFE, que aplicou a penalidade de multa LTN no valor de R$ 10.965,15. A não conformidade N1, referente ao descumprimento do prazo contratual para a entrada em operação da SE Luiziana, e a não conformidade N2, relativa ao descumprimento do prazo contratual para a entrada em operação da SE Niquelândia. A transmissora interpôs recurso contra a decisão da SFE, sendo apreciado pelo colegiado Danel, que decidiu pelo provimento parcial do recurso, descaracterizando a não conformidade N1 e a consequente redução da penalidade associada por entender que o atraso na entrada em operação da SE Luiziana não poderia ser imputada à LTN. De outra parte, importa registrar que as transmissoras disponibilizaram suas instalações para operação do sistema interligado nacional e, em contrapartida, recebem uma receita anual permitida rápida, independentemente do fluxo de energia que passa pelas suas instalações. Contudo, os desligamentos, restrições operativas temporárias e atrasos na entrada em operação comercial ocorridos em função de transmissão, que implica na falta ou interrupção da prestação de serviço público correspondente, sujeitam a transmissora ou abatimento de uma parcela dessa receita denominada parcela variável. Importa registrar que a aplicação da parcela variável não se confunde com a aplicação de penalidade. Compõe institutos de natureza distinta introduzido pela Resolução Normativa 270 de 2007 e que depois foi sucedida pela Resolução 729, isso em 2016, que visa a incentivar as concessionárias a evitar interrupções e atrasos na entrada em operação de obras sobre a sua responsabilidade. Corroborando isso, a Procuradoria afirma em seu parecer que a parcela variável não configura propriamente uma penalidade. Ela se insere na concessão como componente da remuneração da concessionária, possibilitando a variação do seu lucro em conformidade com o grau de eficiência do siso prestado. E aí nós temos o entendimento da Procuradoria. O desconto aplicado a LTN em face do atraso pela entrada em operação da SEL Usiania se deu nos termos dos comandos da Resolução 270, 26 de 2007, que estabelecia as disposições relativas à qualidade de serviço público de transmissão de energia elétrica associada à disponibilidade das instalações integrantes da rede básica, entre outras providências, em que pese a resolução ter sido revogada em 1º de julho de 2016, com a publicação da SEL Usiania 29, os fatos ocorreram durante a vigência da 270. Não há dúvidas, portanto, conforme afirmado pela área de regulação, que o desconto da parcela variável em função do atraso da entrada em operação da SEL Usiana nos termos da Resolução 270, como também da resolução que a sucedeu, não guarda nenhuma relação com os processos administrativos expositivos, eventualmente conduzidos pela fiscalização. Com base nessa premissa, a Supremsação de Concessões, Permissões e Autorizações, a SCT, rejeitou o pedido da requerente, justificando que a decisão da diretoria colegiada no âmbito do processo administrativo de fiscalização serviu tão somente para afastar a penalidade aplicada, não conformidade a nenhum dos termos da Resolução Normativa 63, e não se confunde com a caracterização de excludente de responsabilidade no âmbito do contrato de concessão, tanto que na decisão publicada no despacho 839 em 5 de abril 2016, não houve qualquer determinação da diretoria quanto à recomposição da RAP ou devolução dos valores descontados a título de IPVA. Argumenta ainda que o desconto pela parcela variável em função do atraso da entrada em operação das instalações nos termos da Resolução 270, vigente à época, não guarda nenhuma relação com os processos administrativos punitivos, eventualmente conduzidos pela fiscalização. A despeito da manifestação da área técnica, a Procuradoria diverge, e em particular, no que concerne ao reconhecimento das excludentes de responsabilidade, isso no procedimento de apuração da parcela variável PA-PV-PA, e esclarece, conforme reproduzido abaixo, que é a previsão normativa para tal hipótese, portanto entende-se possível sim, haver recontabilizações em função de eventual acolhimento parcial ou total por parte da ANEL das argumentações apresentadas pela transmissora que pudessem levar à exclusão da responsabilidade por atraso do empreendimento, como segue aí o entendimento da Procuradoria. O processo administrativo punitivo 48.500.11.67, barra do Rio de Janeiro, 14.1997, concluiu pelo excludente de responsabilidade da LTN, isso em relação ao atraso da entrada da operação da SE Lusiana, pois o prazo de análise pelo IBAMA, que tomaria sete meses, tomou 19 meses, estando claro que as obrigações adicionadas ao contrato de concessão 010 de 2012 foram supervenientes da administração, gerada inicialmente pela ANEL e posteriormente pela IBAMA, que, inobstante haver concedido o licenciamento inicial, demorou 12 meses para retificá-lo, não podendo a transmissora ser apenada por atraso do qual não deu causa. Destarte, em síntese, em que pese a legislação da regência específica de desconto da parcela variável PV, em que se deram os fatos examinados na resolução 270, fornecer apenas diretrizes gerais, a resolução 372 de 2009, já continha a previsão expressa de que recontabilizações poderiam ocorrer em função do acolhimento de argumentações que pudesse levar à exclusão de responsabilidade da transmissora, isto é, o normativo vigente à época já permitia a possibilidade da exclusão de responsabilidade da transmissora. Tal lacuna na norma específica atualmente não mais existe, pois foi sanada pelo comando previsto do parágrafo 2º do artigo 7º da resolução 729. Considerando, portanto, que os atrasos no cronograma de implantação das obras da S.A. Luisiana foram reconhecidos como fatos supervinentes da administração no âmbito do processo administrativo já relacionado, gerado inicialmente pela NEL e posteriormente pelo IBAMA, como também em consonância com a conclusão exarada do parecer 0199-2016 da Procuradoria, isso emitido em 30 de setembro de 2016, acompanha o entendimento da Procuradoria que opinou pelo acolhimento do presente pedido da transmissora devendo o INS proceder à recontabilização da RAP, da S.A. Lusiana, em obediência ao comando do parágrafo 2º do artigo 7º da resolução 729. Diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500.0042.40-2016-44, voto por conhecido e aprovimento ao pedido interposto pela empresa Louisiana Niquelândia Transmissora S.A. em face da decisão do Operador Nacional do Sistema Elétrico que aplicou a requerente o desconto da parcela variável por disponibilidade por atraso PVA por atraso na entrada em operação comercial da S.A. Lusiana, determinar o Operador Nacional do Sistema que proceda a recontabilização da receita anual permitida à RAP da Lusiana Niquelândia Transmissora S.A. de modo a cancelar a aplicação do referido de desconto conforme estabelecido no submodo 15.12 dos procedimentos de rede nos termos da resolução 372-2009. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu por conhecer e dar aprovimento ao pedido interposto pela empresa Lusiana Niquelândia Transmissora S.A. em face da decisão do ANS que aplicou a requerente o desconto de PVI por atraso na entrada em operação comercial da S.E. Lusiana Niquelândia Transmissora S.A. e de modo a cancelar a aplicação do referido desconto conforme estabelecido no submodo 15.12 dos procedimentos de rede nos termos da resolução 372-2009. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.